Oi meus amores, bem-vindos de volta e hoje a Tata veio pra facilitar a vida de todo mundo porque eu vou ensinar a fazer 3 omeletes recheados, gente, 3 omeletes, é sério! E é bem fácil, prático e rápido, tipo de receitinha que vocês amam, né? Mas antes, se você não for inscrito aqui no meu canal, já sabe, clica no botão de inscreva-se aí embaixo do ladinho vai aparecer um sininho, você tem que clicar sim nesse sininho pra você conseguir receber as notificações Tata, o que são as notificações, é você sempre receber quando eu postar uma receitinha nova Então já clica nesse sininho, tá bom? Então sem mais delongas, bora começar! Então vamos começar, meus amores, preparando o primeiro omelete Então em uma tigela você vai adicionar 3 ovos Tempere com pimenta do reino Orégano E sal a gosto Bata bem E reserve Em uma frigideira antiaderente, adicione um pouco de margarina Acrescente meia cebola picada Refogue Adicione meio tomate picado sem as sementes E refogue por 2 minutinhos Ficou assim, é só reservar Novamente na frigideira, acrescente um pouquinho de margarina E despeje os ovos batidos E despeje os ovos batidos Espalhe por cima meia xícara de chá de mussarela ralada Você vai deixar em fogo baixo até que fique bem douradinho Ficou douradinho de um lado, vire do outro lado Recheie em seguida com meia xícara de chá de presunto ralado E a cebola com o tomate refogado Dobre desta forma Desligue e passe para um prato O nosso primeiro omelete, gente, já está pronto Vamos agora para o segundo Que é bem fácil também Você vai fazer a mesma coisa Vai acrescentar em uma tigelinha 3 ovos Vai temperar com orégano Pimenta do reino E sal a gosto E é só bater bem e reservar Na frigideira, adicione um pouco de margarina Acrescente meia cebola picada E refogue Adicione meio tomate picado sem as sementes E meia lata de milho escorrido Refogue por 2 minutinhos Ficou assim? É só reservar Novamente na frigideira Acrescente os ovos batidos Espalhe meia xícara de chá de mussarela ralada E cheiro verde a gosto Frite em fogo baixo Até que fique douradinho Vire do outro lado E recheio com meia xícara de chá de mussarela ralada E a mistura que reservamos Dobre assim, desta forma, com cuidado Desligue e passe para um prato E vamos agora, meus amores Conferir quem que fez a nossa receitinha E me marcou lá no Instagram Dessa vez quem fez foi a Janiele O bolo gelado de tapioca Ficou maravilhoso Com essa calda de chocolate, menina E a Cí, que fez o bolo de fubá com goiabada Maravilhoso E o Bruno, que fez o frango parmegiana Arrasou Façam que nem eles, tá? Se você fizer essa receitinha Já me marque lá no Instagram Que é o hashtag Arte.tatapereira Que eu vou amar ir lá conferir Ok? Combinado? Corre, gente Corre para fazer Vamos agora para o último omelete Que é o terceiro Você vai fazer a mesma coisa Em uma tigela você vai adicionar Três ovos Vai temperar com orégano Pimenta do reino E sal a gosto Bata bem E reserve Na frigideira Acrescente um pouco de margarina Adicione Meia cebola picada Refogue Acrescente Meio tomate picado Sem as sementes E meia cenoura ralada Refogue por dois minutinhos Ficou assim? É só reservar Na frigideira Em fogo baixo Adicione um pouco de margarina Despeje os ovos batidos por cima Espalhe meia xícara de chá de mussarela ralada E polvilhe com queijo parmesão Frite em fogo baixo Até que fique bem douradinho Vire do outro lado Recheio com meia xícara de chá de presunto ralado E a mistura que reservamos Dobre assim com cuidado E é só passar para um prato Receitinhas prontas, meus amores Viram como que é bem prático de fazer Então bateu aquela vontade de comer algo de diferente Já faz o omelete da Tata Que olha, vai ser sucesso, tá bom? E se você já estiver gostando dessa receitinha Já dá um joinha para ajudar na divulgação Compartilhe com os amigos nas redes sociais No grupo da família do WhatsApp Tá, gente? Porque isso ajuda e muito E ajuda a Tata a crescer E trazer cada dia mais receitas deliciosas para vocês E ajuda a Tata a Tata a Tata a Tata a Tataa